Oi, eu sou a Ju Romano e hoje eu vou ensinar você a fazer um penteado com acessório na cabeça que foi um hit nos últimos desfiles, a Chanel trouxe de volta essa moda de colocar as bijus, as joias na cabeça então eu vou ensinar um penteado facinho pra você tirar o colar do pescoço e colocar pra cima, vamos lá! Eu vou fazer um penteado que ele vai ganhar um volume aqui no topinho, então eu vou pegar uma mecha aqui de cima da cabeça pode ser uma mecha bem larga, porque você vai desfiar a parte de trás e aí a da frente cobre o desfiado pra desfiar vai fazendo o movimento da ponta dos fios à raiz pode pegar uma mechinha aqui do lado também pro topete ficar mais largo bom, ficou todo um volumão aqui em cima aí você pode pegar uma escova e só passar por cima pra tirar o emaranhado do desfiado daí você pega essa região que você desfiou e prende atrás com os grampinhos pode prender com eles aparecendo mesmo, porque depois a gente dá um acabamento com uma mechinha por cima, você vai ver todo mundo sabe que eu amo um topete e é tipo um meu penteado favorito aí pra segurar ele em pé, grandão, alto, eu sempre dou uma borrifada de spray pra ele não cair e não murchar ao longo do dia você podia deixar o seu penteado assim, tava bonita assim já mas a gente quer dar um toque todo charmoso e moderno então eu vou pegar o colar e vou colocar aqui na frente do topete só que aí o que você vai fazer com a ponta do colar? você tem que colocar ela por baixo dos grampinhos que você prendeu se você quiser, se o seu colar chegar, você pode até prender de verdade o colar embaixo como se você estivesse colocando um colar no pescoço, só que tá colocando no cabelo ó, ele já ficou mas nem todo mundo vai usar o colar, às vezes você pode usar uma pulseira também que é uma ótima opção, então o ideal é prender com um grampinho de novo por baixo do resto do cabelo até mesmo pra ele não escorregar, né? com o acessório na cabeça, agora você vai dar a finalização, vai fazer a finalização do seu penteado você vai pegar uma lechinha de cada lado e tentar colocar por cima dos grampos você vai prender com um só no meio e esse é o penteado, você tem um penteado super romântico, super fashion pra usar em qualquer lugar e você também pode usar ele com coques, com tranças também funciona com tudo espero que você tenha gostado e a gente se vê no próximo tchau tchau tchau